Como aprender história sem decorar a matéria? Como aprender história para que ela de fato faça parte da formação crítica de cada um de nós? Esse é o tema do programa de hoje. Mande a sua opinião pelo 0800-643-7555 ou pelo e-mail com a palavra arroba rtve.pr.gov.br. Se você é estudante, você gosta da disciplina? Como o professor tem ensinado a história, não só do Brasil, mas a história de um modo geral, aí na sua escola? E se você não é, como foi que você aprendeu? Professor de história, como é que você lembra dele ou dela? O José Robson, um militar aposentado, mora em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Ele diz assim, Antigamente, acreditava-se que as pessoas mais inteligentes tinham boa memória. O ensino escolar destinava-se à fixação dos conteúdos na memória das crianças. Para isso, os professores usavam métodos através dos quais os estudantes precisavam dizer em voz alta os conteúdos, repetir muitos exercícios e memorizar diversos dados. Os pais ainda reforçam essa ideia da memorização. Acreditam que criança, ao dizer, de cora, tabuada, soletrar uma palavra ou memorizar as capitanias hereditárias, é que está aprendendo. É uma ilusão. Como nós, pais, devemos agir? Eu acho que tem duas coisas importantes. Uma coisa é que a memória não foi abolida. Isso. Eu preciso lembrar dos fatos. Eu não consigo raciocinar. Eu preciso ter memória. Eu preciso ter uma base para sair de algum lugar. Nem tudo está no Google. Nem tudo está no Google. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é assim, como que eu faço para o aluno produzir? Eu sei que tem professores nos assistindo. Hussein é um cara que fala interessante sobre isso. Eu vou citar alguns livros, desculpe. Mas ele vai dizer o seguinte, não é preciso criar a razão histórica. Como que uma pessoa pensa historicamente? Então, a função do professor em sala de aula deve mostrar esses caminhos. Não só o fato ou o herói, porque ele vai estar lá nos manuais de qualquer jeito. Então, vamos dizer, como eu vou estudar isso de tal forma que não esquecendo da memória, que é muito importante, mas como aquilo vai ser significativo, porque tem uma questão. Como é que ele vai entrar? Como é que eu vou aprender aquele conteúdo? Eu vou aprender aquele conteúdo se ele for significativo para mim. Como é que ele vai se tornar significativo para mim? Então, eu vou me debruçar, eu, o professor e o aluno, nós vamos debruçar sobre o conteúdo. E fazer o quê? Eu penso assim, principalmente uma produção a partir daquilo. Que tipo de produção? Escrita, visual, um filme, uma música. Eu não quero simplificar muito, não vou dar a fórmula aqui. Depende muito do lugar que eu estou, quem é esse meu aluno. Então, saber quem é o sujeito para quem eu leciono. Quer dizer, as turmas normalmente são bastante heterodoxas. São diferentes, os alunos são diferentes. Mas eu preciso identificar nesses alunos, quer dizer, o que é a cultura deles? O que eles fazem fora da escola para eu significar essas coisas para os alunos? E aí depois, não esquecendo a memória, mas construir práticas com eles dentro de sala de aula que eles produzam conhecimento histórico a partir de outras fontes, como o Merlin falou, a partir do material didático, que tem exercício em material didático. E não esquecendo que, querendo ou não, acabou o ensino médio, ou mesmo antes do ensino médio, ele vai passar por um sistema de avaliações que vão cobrar tanto a memorização dele quanto a capacidade dele de raciocínio histórico. Deixa eu fazer aqui um comentário antes de vocês comentarem. O João de Souza, de Lagoa, Paraíba, professor, ele diz assim, eu acho que o ensino de história deve ser reflexivo e o aluno deve associar os fatos ao período em que nós estamos inseridos. E não se prender somente à questão da decoreba. Querem comentar alguma coisa? Eu gostaria, porque aí eu vejo, pela rapidez da informação, não dá para saber, provavelmente. Mas é que me faz pensar na questão do cronocentrismo também, né? Que é, traduzindo aqui, quer dizer que é valorizar o presente acima de tudo. Então, o aluno vai estudar lá somente aquilo que importa no presente. Não, não é bem assim. Na construção da consciência crítica, na construção do espírito crítico, é necessário valorizar a história. O passado mesmo pelo passado. Não se trata de decorá-lo, mas de assumi-lo. Se trata de compreender aí os acertos e erros da humanidade. Esse caminhar todo atabalhoado, que é o caminhar da humanidade, que não tem um caminho reto e seguro, mas que vai tentando sempre. A inconfidência foi uma tentativa. Nós tivemos a conjuração baiana, que foi uma outra tentativa, depois a pernambucana. Agora, professor, eu faço uma pergunta para o senhor. Como fazer isso numa sociedade cada vez mais imediatista, que crianças e adolescentes estão cada vez mais ligados à tecnologia, mais ligados ao imediato, ao presente. Como fazer esse retorno ao passado? Não está cada vez mais difícil? Cada vez mais difícil. Isso exige do professor uma gama de criatividade didática. É preciso recuperar a questão da didática nesse ponto. Porque é necessário que você faça com que o aluno se sinta atraído pelo passado, um aluno imediatista, um aluno pragmatista. Mas eu tenho, na minha experiência de sala de aula, eu tenho visto que isso é possível. É possível. É possível. Se você colocar a dosagem certa, se você não ficar na questão do manual, se você fornecer ao aluno, além da prova, mas atividades para que ele possa apresentar dramatizações, que ele possa apresentar vídeos, que ele possa fazer com instrumentos de tecnologia, da internet, oferecer blogs de acesso. Tudo isso, usar toda a ferramenta da tecnologia em favor da educação. Eu acho que o senhor deve estar conseguindo. Você já faz o comentário. Porque a Simone Laroca mandou aqui um comentário. Parabenizo pelo programa e aproveito para mandar um agradecimento ao professor Merlin. Com seu excelente trabalho como professor, conseguiu despertar o interesse pelo estudo da história da minha filha, Carolina Laroca. Um grande abraço. Eu dou um beijo, um beijo. Laroca, grande aluna, inclusive. Ela é baixinha, mas é uma excelente aluna. Uma grande aluna, não é no tamanho. Não, não, um beijo. Aliás, isso é importante, nós temos excelentes alunos de ciências humanas no colégio que eu trabalho, acredito que do Merlin também, e as passagens do Geraldo também. Nós temos alunos que pensam a história de maneira crítica, né? E o que o Merlin falou só, complementando uma coisinha assim, o aluno tem que ter repertório, né? O aluno vai ter que entender a construção histórica por ela. Se eu ficar sempre olhando para a história, a partir do meu ponto de vista, tem coisas que eu não entendo e coisas que eu estigmatizo. Quer dizer, eu vou falar, por exemplo, quando eu falo da homossexualidade dos gregos, por exemplo, né? Os meninos têm uma algeriza. Alguns meninos têm uma algeriza em sala de aula. Quer dizer, porque eles olham a partir do agora para o passado. Mas tem que tomar muito esse cuidado para ver a construção histórica naquele momento, como é que eles olhavam para isso, como vários historiadores olharam para isso. E como nós vamos entender isso sem necessariamente ter que ter o meu filtro atual. Isso é muito importante. Inclusive, eu gosto de uma ideia que eu brinco sempre com os meus alunos, que é... A gente não estuda história, a gente pega um trem para o passado, né? E a ideia de que você se desloca mesmo no tempo. E aí eu sempre brinco com eles, assim, é muito difícil. Claro que também não é um exercício, assim, que você faz na boa e resolve. Mas é muito difícil eu entender os caras lá na Grécia Antiga olhando daqui, sabe? Do Brasil do século XXI. Eu preciso tentar, pelo menos, tentar ver o tempo dos caras, os valores dos caras naquele contexto. Aí aquilo começa a ter algum significado. E aí, no caso do exemplo que o Sandro deu, isso é genial mesmo. Porque você pensa assim, ó... Quando você fala assim, a questão da sexualidade na Grécia Antiga, né? O aluno fala assim, pô, mas esses caras aí são estranhos, professor. Pô, já fica olhando para os gregos, assim, tipo, pô, não quero encostar nesses caras. Mas, quando você começa a discutir com eles a construção desse conceito, né? De sexualidade e de homossexualidade e tal, aí começa a ser interessante o problema. Ele começa a perceber que tudo isso chegou a ele a partir de uma construção de outrem. Quer dizer, houve um tempo em que não havia essa preocupação com a homo, com a bio, com a sexualidade. Era só sexualidade, né? Depois é que se constrói isso, e aí vira ou perversão, ou doença, ou pecado, ou isso, ou aquilo, né? Então, quer dizer, isso é bacana. Quando você pega esse trem para a história, é bacana, porque daí o aluno consegue perceber o seguinte, pô, houve um tempo em que as coisas eram diferentes do meu tempo. Então, ele desnaturaliza algumas coisas que são colocadas para ele como natural. Como naturais, perdão. Nossa, muito bem. O Celisberto, ele mora em Apucarana, aqui no Paraná, ele pergunta assim, vocês acham que o feriado de hoje, ou o Dia do Soldado, por exemplo, foram criados para despertar o patriotismo nas pessoas? Sem dúvida. Sem dúvida, despertar o patriotismo. Justamente, inclusive, pela época da criação desse feriado. Isso não é ruim também. Despertar o patriotismo não é ruim. O problema, e o Geraldo está falando isso há pouco, no intervalo, o problema é quando esse patriotismo não é refletido. Ou seja, quando essa data do feriado vira só um feriado. E as pessoas fogem dele, seja do 7 de setembro, seja do Dia do Soldado, seja do Dia da Consciência Negra. Então, as pessoas fogem dele. Então, por exemplo, o Dia da Mulher, que não é feriado, e normalmente eu tenho aula nesse Dia da Mulher, há uma discussão, é possível ter uma discussão interessante com os alunos, isso tem um significado importante. Agora, esse feriado que é feriado para matar, aí é complicado, matar tempo, por exemplo. Você tinha falado uma coisa interessante, Geraldo. Eu ia até resgatar uma coisa que o Merlin falou há pouco, me perdi um pouco, você começou a falar, me empolguei, me perdi. Mas vou tentar aqui reconstruir, que é mais ou menos o seguinte, quer dizer, se você tem uma data, não é? E essa data tem um significado para as pessoas, eu vou tentar dar um exemplo da lei, né? Que o Rousseau fala que a lei tem que ser fruto da vontade geral, né? Meu, se todo mundo acha correto fazer aquilo, automaticamente essa lei, isso se institui como lei. Na medida em que alguém por escorregão fizer errado, a sociedade opunirá. Certo. Por ter descumprido algo que ela, como sociedade, respeita. Quando, de cima para baixo, alguém institui que algo é lei, a tendência é haver muito escorregão. Ou seja, vai ter muito mais gente, vai ter que ter muito mais gente se ocupando de fazer as pessoas cumprirem a lei. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, as datas, essas aí em questão, foram pensadas realmente para reforçar a ideia de patriotismo e até talvez para criar um pouco esse sentimento patriótico. Porém, primeiro, é feito de cima para baixo e, segundo, é uma data que existe lá oficialmente, mas em que não se pode fazer, inclusive nas escolas, uma discussão interessante. Por quê? Porque as pessoas estão na praia, né? Então, quando você usa a data, e aí o Sandro estava comentando ainda há pouco, existe aqui em Curitiba, por exemplo, numa das nossas praças... Na Tiradentes. Na Praça Tiradentes, por acaso, um evento em homenagem a essa data. Isso. Quantas pessoas estavam lá hoje? Não sei, não sei nem se a mídia foi cobrir, entendeu? Então, fica um negócio meio maluco, assim. Eu mesmo estava num churrasco antes de vir para cá. Quem passar pela Tiradentes hoje à noite ou amanhã, né? Para Tiradentes em Curitiba, verá alguns sinais dessa manifestação. Eu já fiz isso, né? E tem flores lá na frente da estátua do Tiradentes, etc, etc. Vou fazer aqui o comentário do Cláudio Souza, ele diz assim, A questão da decoreba na disciplina de história é algo, creio eu, que já está bem superado pelos professores da disciplina, mas a dificuldade maior é fazer com que os alunos façam suas leituras e se contextualizem no tempo e no espaço para melhor compreensão do que se lê. A dificuldade, muitas vezes, está na temporalidade, atividade básica que se leva a gostar e a entender a história sem a decoreba. Eles adoram falar de Tiradentes e ver as imagens. É sangue, esquartejamento, talvez o contexto social violento que vivemos. Essa é a opinião do professor Cláudio de História. É, ele está com a razão. E acrescento aí, retomando o que você tinha dito há pouco tempo, talvez não seja tão difícil colocar para o aluno que não precisa decorar. É mais difícil, às vezes, para os pais. Isso. Porque como os pais foram educados nesse sistema, fica difícil para muitos deles achar que mudou e que mudança possa significar que mudou para melhor. E quando se pega o resultado da educação, as críticas que são feitas, os baixos índices nas avaliações, pelo menos internacionais e tal, fala, viu só, mudou, não está decorando mais, agora que não aprende de vez. Então, tirar isso da mentalidade dos pais é difícil. Nós temos tentado isso como professores, até orientar no começo do ano os alunos a como estudar história. Nós colocamos textos específicos, porque é uma maneira muito simples para se estudar história. É lendo. E é lendo diversas vezes, mas não mesmo, Manuel, mas manual diversificado. E aí esbarra numa outra questão que muitas pessoas sabem ler, mas não entendem aquilo que lêem, né? Por isso precisa ser orientado. É diferente, por exemplo, quando eu digo para o meu aluno assim, olha, estudar história, o método é simples. Você tem que ler procurando alguns elementos, contextualizar no tempo, no espaço, ver a contextualização da época, descrever bem o fato histórico, ver as consequências. Então, não é uma leitura que você faça como um romance, mas também não é aquela leitura desesperada e histérica para se decorar. Mas é uma leitura com determinados focos. Deixa eu fazer aqui rapidinho, amanhã, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. O Nelson Lombardi, um engenheiro eletricista aqui de Curitiba, ele diz assim, na opinião dos senhores, quem descobriu o Brasil? Rapidinho, rapidinho. Seria uma palavra interessante, né? Descobrir. Quer dizer, quem chegou no Brasil e anunciou ao mundo que ele existia foram os portugueses. E essa palavra descobrir, para eles, tinha um sentido diferente para o nosso. Mas descobrir ficou para nós. Mas quem estava no Brasil antes, é que todo mundo sabe, os indígenas que moravam, os nativos da terra. Então, só para não dar mais...